Música Alô rapaziada, tá tudo bem aí em casa, tudo tranquilo e você está aqui acompanhando o SBT Esporte Eu chego aqui junto com o meu amigo Mário Bross, que já está aqui, tudo bem Mário? Tudo bem, tudo jóia? Rapaz, você viu que o Atlético ontem, rapaz, ficou fora da Libertadores, hein? Afora jogou mauzão, né? Mauzão Não foi bem não Jogou... Grêmio é que matou a pau, hein? Jogou mal Matou a pau, já já a gente vai falar disso, né? Nós vamos falar do Grêmio, vamos falar aí do Atlético, que acabou saindo fora Nós vamos falar do Santos, olha que bacana, vamos falar do Santos Nós vamos falar do Palmeiras aqui, a gente vai falar do Palmeiras Nós vamos falar até do Corinthians Fica tranquilo com você Ah, e hoje também vamos entregar a camiseta, essa camiseta linda aqui que nós mostramos todos os dias Está parecendo um brechó aqui, não está? E um cachecol, olha, tem o cachecol do Palmeiras, do Santos Quem mandou as narrações aqui pra gente Vamos eleger hoje as narrações Isso, isso, nós vamos falar sobre isso já já aqui no nosso programa no SBT Esporte Que está começando a partir de agora com você Bom, mas eu vou abrir o programa falando de quem? Falando de quem? Do Santos, do Peixe Está falando sério? Ué, é verdade É de novo do Santos? Mas é que hoje o Santos... Todo dia você começa com o Santos falando do Santos? Não, não é isso, o Santos joga hoje Então se a gente... Mas todo dia... Se o Santos joga, a gente tem que falar Mas você começa o programa falando do Santos? Eu acho gostoso O torcedor de casa aí que está vendo a gente que é do Peixe, ele vibra com isso Amarelinho pro senhor Hernandes Então tá bom, soltou pra divertência, né? Então vamos falar do Santos que está já no Rio de Janeiro Vai enfrentar o Vasco pela quarta fase da Copa do Brasil O jogo vai acontecer hoje em São Januário Começa às 7h15 da noite E a gente vai ver como foi o último treino da equipe comandada por Jorge Sampaoli O Santos realizou o último treino no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu Antes de enfrentar o Vasco O técnico Jorge Sampaoli promete manter o estilo de jogo ofensivo e de posse de bola Mesmo com 2x0 no jogo de ida Cueva volta aos relacionados, mas deve ficar no banco Matheus Ribeiro e Yuri Alberto estão fora por lesão O hermano deve escalar o Peixe com Everson, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Diego Pituca Alisson, Carlos Sanches e Jean Mota Soteudo, Rodrigo e Derlis Gonzalez Tá aí o Santos, esse é o Santos pra enfrentar o Vasco Sabe uma coisa que eu gosto no Santos? Nessa escalação que o Rafael passou pra gente aqui Eu gosto do Pituca na lateral esquerda, acho legal Então ele tira o Felipe Jonathan e coloca o Pituca Até porque o Felipe Jonathan nem pode jogar Ele jogou acho que pelo Ceará e aí não pode jogar Bom, aí ele coloca o Pituca na lateral esquerda E o Pituca funciona como um bom atacante, essa é a verdade Na verdade ele joga mais como ala do que lateral O Diego Pituca é um jogador que é meio campista e também pode ser usado como lateral Mas ele vai ser jogado mais como ala É um time do Santos muito forte que vai pegar um time em crise que é o Vasco Que perdeu o campeonato carioca pro Flamengo Perdeu o Valentim também no mesmo dia E tá com o diretor de futebol fritado lá pelos jogadores e também pela diretoria Então assim, há um embrólio nos corredores do Vasco que isso influencia no campo O Vasco também tá com três ou quatro desfalques Então é um Vasco que já é fraco, enfraquecido Eu acho que o Santos, claro que o jogo é jogado Não é falado, é jogo é jogado Mas o Santos vem do Sampaoli e vem com essa vaga pras oitavas do Rio tranquilo É, uma coisa interessante no jogo de hoje é o resultado que foi construído aqui Então como o placar aqui foi 2x0, evidente que esse placar ajuda muito Ele é um placar que você tá favorável a você, 2x0 Mas nós não podemos esquecer que quando, às vezes, quando o time tá assim Com tudo isso, essas dificuldades que você nos colocou aqui Aliás, ontem você falou isso e é verdade Com todas essas dificuldades, Mário, que a gente fica preocupado Porque às vezes é o momento do time tentar sair da crise É, mas há um desconforto dentro do grupo Dois jogadores foram desligados Que eram jogadores que faziam parte do gosto da rapaziada O zagueiro, o capitão do time do Vasco Foi na frente das câmeras, pra imprensa Falando que o grupo não foi o grupo que quis que o Valentim saísse Pelo contrário, eles gostariam que o Valentim continuasse no Vasco Então, assim, há um embrólio muito grande O Vasco ainda tem o espírito do Eurico Miranda ainda rondando lá Então, assim, é muito euriquismo lá Então, é muito complicado lá Então, eu acho que o Santos vem de lá Se o Santos não fizer o mesmo placar, tá? Dois vira, quatro acabam É, se exorcizar lá o São Januário De repente, sei lá, o Santos pode sair de lá Torcedor do Vasco, pelo amor de Deus É porque seu time realmente está passando por uma crise muito complicada Diretor sendo fritado, literalmente A rapaziada, os jogadores não querem Não queriam a saída do Valentim E jogador de futebol, cara Do mesmo jeito que ele derruba o jogador técnico Ele segura o técnico Ele segura também Claro Bom, mas agora coloca aí um sorrisão no rosto Vai, sorria Sorria, mano Vamos falar do atual campeão paulista Ah, atual campeão paulista também entra em campo, rapaz E enfrenta quem lá na arena? Enfrenta nada mais, nada menos do que a Chape Pecoense, a nossa Chape E aí, vamos ver como é que tá? O técnico Fábio Carilli deve ter uma difícil missão pela frente O timão precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar Caso vença por um gol, a decisão vai para os pênaltis O treinador tem três desfalques para este jogo Henrique, com trauma na coxa direita Danilo Avelar, que está fazendo fortalecimento no joelho esquerdo E gusta gol, com edema na coxa direita O provável time deve ser Cássio, Fagner, Manuel, Pedro Henrique e Carlos Augusto Ralf, Ramiro e Sornosa Pedrinho, Cleisson e Bocelli O técnico Fábio Carilli deve ter uma difícil missão pela frente O timão precisa vencer Bom, tá aí, você viu Você viu aí como é que está escalado o time do Corinthians Eu acho que o Corinthians, esses três desfalques É, dá um susto aí no Corinthians Porque o Avelar, o Avelar tá bem Sim O que mais? O Gustavo? Gustavo Tava bem Então, realmente fica um pouco preocupado O Henrique, né? O Henrique na defesa Eu acho que desconcerta um pouco aí Mas, de qualquer forma, vem De uma vitória contra o São Paulo Ah, é Vamos ver de novo O time do Corinthians aí O time do Corinthians Ah, o Ramiro joga Pra sua alegria hoje Meu Deus O Carlos Augusto é uma surpresa Ele é o lateral esquerdo Um garoto que tá vindo da base Que é muito bom de bola Já tem clubes europeus de olho nele Mas vai substituir a altura A lateral esquerda Do Avelar Eu acho que esse time Praticamente é quase que o mesmo Que foi campeão paulista Mas tirando o Gustavo Que tá machucado E o Henrique Pedro Henrique é um garoto Que já ganhou casca Experiência Por erros E por jogos pesados Que ele já jogou Como titular no Corinthians E o Bozzelli Que é a grande incógnita Que veio pra resolver A situação do ataque do Corinthians Mas também não teve muita oportunidade Não teve oportunidade Não jogou O problema é que o Corinthians Vai jogar com um time Quem conhece futebol Sabe o que eu tô falando aqui Que é as sombras O Palmeiras tem umas sombras O Corinthians tem umas sombras São Caetano Botafogo do Rio Juventus da Rojavari Guarani de Câmbio Nunca consegue ganhar desses caras E a Chapecoense? A Chapecoense é uma dessas Que sempre complica a vida do Corinthians Acho eu que o Corinthians Se entrar com o mesmo espírito Do segundo tempo da final Consegue a classificação Mas é um jogo difícil Eu vi esse jogo O primeiro jogo E eu vou falar a verdade pra vocês A Chapecoense tem que jogar Muita bola hoje Tem Porque não jogou também bem Poderia ter matado o jogo lá Poderia ter feito 2x0 Não fez Fez 1x0 E não jogou tudo aquilo Que poderia ter jogado O Corinthians precisa chutar pro gol E o Corinthians Tem que fazer o gol E hoje não dá pro Cariri achar Que o empate favorece Hoje o 0x0 não serve pra nada 1x1 pra nada Então tem que ganhar o jogo Quem sabe ele solta um pouquinho mais Acreditando no Bozzelli Acreditando sei lá No Clayson Que eu acho que é a grande fera do Corinthians Meu Deus Meu Deus Não é? A grande fera? Não Meu Deus Mas tá indo bem Alimente a besta Ah, mas não tá mal não Tirem a besta da jaula Ele tirou o meu Santos aí Da competição É um cara que tá mal Pedrinho é brincadeira, né? Pedrinho tá mal Pedrinho 91437891 Aí você manda aqui a mensagem pra gente E nós vamos mostrar aqui na nossa tela Vamos lá Sidney de IEP Boa tarde, Hernandes Manda um abraço pra gente Alô, Sidney Grande abraço pra você, garoto Tá aí lá de IEP vendo a gente Edilson de Parapurra Corinthians ganha da Chape por 2x0 Não adianta secar, viu, Hernandes Não, não tô secando não, Edilson Pode ficar secado Eu até gosto Porque é importante o Corinthians passar Porque o Corinthians passando dá mais brilho Se jogar igual jogo segundo tempo Quando o São Paulo faz 2x0 Faz 2x0, né? Faz Também acho que é difícil fazer 2x0, não Agora o Carinho tem que soltar os meninos, né? Tirar o freio de mão Porque senão não tem jeito Quem mais? Maria Paula Coqueiro Edjaras Satuba Um olho no trabalho E outro no SBT Esporte Legal, Maria Tá aí Tá provando isso Mandou, tem a foto pra gente No 991437891 E está vendo a gente pela página No Facebook Boa Que bom Muito obrigado Marcos Vinícius Pereira De Arasatuba Ele está dizendo aqui Que o Santos ganha hoje 3x0 Ô Marcos Amanhã a gente vai ver A gente vai debater isso Mas eu vou ser sincero Não tenho todo esse ânimo Que você tem não Você acha, Hernandes? A 3x0? Lá? Não sei É mesmo Eu acho que ganha de 4x0 Não Não é assim Não é assim É o Vasco Eu vou te mandar um batizado É o Vasco Mordido Porque perdeu A final do Carioca Quer dizer, está mordido Está todo danado O Vasco é aquele leão magro Você acha que não tem muita Está na savana que não tem Que está olhando assim Está velho Sem vontade de É, sabe aqueles leão velho? Mais ou menos assim? É Tomara, tomara Tomara que seja os 3x0 Você está parando 4 Tomara que seja 4, 2 vira, 4 acaba Vamos torcer para isso Bom, você pode continuar Mandando o seu WhatsApp Para a gente aqui 991437891 Tá bom? Ah, Mário Já já a gente vai sortear Essa camisa aqui Que nós já mostramos Algumas vezes aqui Nós vamos escolher Perdão Nós vamos escolher Quem é que mandou A narração mais interessante Claro Para levar o cachecol Aí não sei de que time é Quem vai ganhar Que vai escolher aqui Mas nós temos o Palmeiras Nós temos o Santos Nós temos o Corinthians Nós temos o São Paulo E ganha também a camiseta Já já Boa Vamos para o intervalo então? Bora Ah, vamos falar de libertadores Também daqui a pouco Já já De volta com o nosso SBT Esporte Sempre junto com você Vamos lá Olha Eu tenho um recado Da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos Da Nova Alta Paulista Que está completando 40 anos E tem um recadinho especial Para você Que está construindo Ou reformando a sua casa De repente O seu salão comercial Olha É muito importante Ter um profissional Credenciado do CREA Para acompanhar a sua obra É Ele tem que estar registrado No Conselho Regional De Engenharia E agronomia e agronomia do Estado Para você Não esquece Vamos voltar aqui Vamos voltar com o meu amigo Mário Bross Para a gente Deixa eu ver o que nós vamos falar Agora nós vamos falar Da Libertadores E antes A gente tem que falar do Palmeiras Porque o Palmeiras joga na quinta Na quinta-feira Que é amanhã Mas antes Vamos falar dos resultados O Atlético Mineiro Perdeu Rapaz Em casa Para o Nacional 1 a 0 Jogou mal Vem jogando mal Já desde Finalzinho de fevereiro E não se encontrou E ontem O Atlético foi desclassificado Dentro de casa Um baita golaço Do atacante Baita golaço Rapaz Do Nacional do Uruguai Eu fazia muitos gols desses É Bola vinha Grudava Às vezes eu tinha que fazer isso aqui Na camiseta Para a bola cair A bola bate no mamilo E já cai E você já dá o tapa Porque ela Às vezes grudava Assim sabe Porque estava meio suada Assim Eu fazia isso Aí ela caía Quando cai Por cima do goleiro Coisa marina do mundo Aí eu acordei Eu só estava sonhando Quero Zinanzo é um monstro Sensacional Atlético 0 no Nacional Que dó ao Atlético sair Atlético fora Fez o investimento Para Para Libertadores E Agora vai ter que lutar Copa do Brasil Se não falo minha memória E também Campeonato Brasileiro O Rafa depois me corrige Mas é Copa do Brasil E Campeonato Brasileiro agora E Agora que acelerou mais ainda A vinda do Rogério Senna Verdade Pode vir o Rogério Senna O Cruzeiro ganhou Do Deportivo Lara Lá na Venezuela Venceu por 2x0 Está classificado Está tranquilo Cinco jogos Cinco vitórias Melhor Melhor Campanha 100% Campanha linda Gente Campanha linda E o Grêmio ganhou fora também Grêmio que todo mundo também Igual ao Atlético Deu meio que 2x0 do Libertar É Galinha morta E de Galinha morta O Grêmio não tem não Cebolinha Meteu duas bolas ontem Dois golaços E Grêmio jogando Com os laterais Como o Alas Voltando menos Colocou três volantes ali Para segurar um pouquinho O ímpeto Do Libertar Que tem o artilheiro Da Libertadores O time do Grêmio Está vivo Está vivo Verdade E é confronto direto na última rodada Como é que chama o menino lá? Cebolinha? Cebolinha Everton Joga muito Joga muito esse garoto E ontem os gols Partiu de iniciativa dele Principalmente o segundo gol Ele foi trombando Açudo No bate e rebote Ele acabou pegando E fazendo gol Lembrou você Quando jogava comigo É Quando eu jogava com você E quando a gente O Petrolinho Lembra do Petrolinho? Petrolinho Zé Petrolinho Zé era fera Rapaz Ele era o garçom Do nosso time Falava faz E eu fazia mesmo Não ia perdoar Então não tinha disso Bom Falamos da Libertadores Vamos falar dos jogos agora Que a gente vai ter Amanhã O Palmeiras já está em Onde é? Arequipa É isso? Arequipa no Peru Enfrenta o Melgar Amanhã Às 11 da noite No Estádio Monumental De Arequipa O Verdão viajou Com 26 atletas Você está vendo A chegada do Palmeiras aí Ricardo Goulart Segue fora Edu Dracena Mário Está fora Jean E Guerra O Verdão precisa De um empate Para garantir a vaga E realizar o seu último E realiza o seu último treino Às 5 da tarde Hoje em La Vienda Na Federação Peruana A grande novidade É que o jogo será transmitido Pelo Facebook A estreia do Palmeiras Esse tipo de transmissão Só para a informação Que você falou do Atlético O Atlético se ficar em terceiro lugar No grupo Ele disputa a Sul-Americana Sul-Americana A Sul-Americana Eu acho que como líder do grupo Decide os jogos em casa O Melgar Não é tudo isso Que todo mundo Está falando Não é tão perigoso Assim O Palmeiras É bem superior O Jean Tem os jogadores ali no Palmeiras Tem o Zé Rafael Tem o próprio Lucas Lima Tem Enfim Tem o Scarpa Lucas Lima Assina uma terceira opção Uma terceira Então O Guerra é a quarta opção Mas amanhã eu acho que dá Palmeiras Eu também acho que dá Palmeiras Eu acho que o Palmeiras amanhã Carimba a classificação Jogou 11 horas da noite Hein, rapaziada 11 da noite Amanhã é diferente É 11 da noite O Palmeiras vai dormir um pouco mais tarde Faz sopão Tomara que possa dormir alegre É, não estoura pipoca Faz sopão O ruim é quando você espera Seu time jogar meia-noite Ou 11 horas Como o caso Do jogo do Palmeiras amanhã Ele perde Aí é uma insônia Que eu vou te contar Não dá nada É complicado Mas pode desistir Que vai ganhar Eu também acho Eu acho que vai ganhar Bom, Mário Vamos falar um pouquinho da região O Mirassol apresentou Seu novo técnico Sabe quem é, não? Ricardo Catalá De 36 anos E que já comandou Red Bull Brasil Nas temporadas de 2017 E também em 2018 E ele chega Para comandar o time Na Copa Paulista Com início do dia 23 de junho Treinador estreia Contra a Ferroviária No Maião Olha É um bom técnico O Ricardo Catalá Já teve essa passagem Pelo Red Bull Brasil Foi boa Ele é um bom técnico É aquele técnico Que sabe treinar Time do interior Sabe como fala A linguagem Desses times menores Sabe como Fazer a rapaziada Jogar Fluir o jogo E treinou o Red Bull Não é qualquer técnico Treina o Red Bull A Red Bull tem um perfil De treinadores Para comandar Então acho que Tanto é que o novo Que o técnico escolhido Na seleção Foi o Antônio Carlos Ago Antônio Carlos Ago Que é Do Red Bull Acho que ele vai ter Uma boa vida Aí no Mirassol Também acho Olha Sucesso para você Viu Para o técnico Do Mirassol E para o Mirassol Porque o Mirassol É uma equipe Que nós gostamos muito E o SBT Esporte Abre todo o espaço Possível aqui Para vocês Porque vocês São maravilhosos Com a gente A melhor narração Do rádio que eu ouvi Foi sua no Mirassol No Mirassol foi? Golhou a aia Você falou Que você não narrava gol Nem me lembro mais Mas eu acho que foi Oito a um Sei lá Você não falou Não vou mais narrar gol Ah é Você se negou a narrar gol No quinto gol Eu falei para Tem gol? Tem Mais um gente Mais um Eu parei Ia ficar rouco De tanto gritar gol Nem me lembro disso Foi terrível Rapaz Bom O técnico Cuca Foi informado Na semana passada Sobre o doping Por cocaína De Gonçalo Carneiro Antes do caso Se tornar público O treinador afirmou Que o atleta Estava abatido Precisava de apoio Também não sabia Que ele estava passando Por esse problema E o jogador Ainda não decidiu Mário Se vai pedir a contraprova O prazo formal Vence hoje Mas ele pode conseguir Mais alguns dias Se fizer uma requisição O São Paulo Ainda não se posicionou Oficialmente Sobre o caso Lembrando que O último jogador Suspenso Por uso de cocaína Do Brasil Foi um cara Que eu fico muito triste É o Diogo Vitor Jogava muito Joga demais Demais Pegou dois anos Dois anos afastado Do futebol Que coisa Eu estou acompanhando Um pouco os bastidores E ele está se recuperando Ele está se recuperando Ele esteve esses dias Está recebendo Tudo o que deve Um jogador Nesse momento Receber Que é o afeto O carinho Sabe Psicólogos Enfim Tudo isso Para ver se ele Pode voltar E se ele voltar Esse seria um grande craque No Santos O problema não é O problema Não só o doping Mas o problema Do Gonçalo É a depressão É a doença Do século A doença Que atinge Todo mundo Rico, pobre Preto, branco Verde, azul E é uma doença Que isso Complica a vida Muito A gente tem O Nilmar Que jogou no Santos Jogou no Corinthians Que também passa Por esse problema Terrível Que é a depressão E ele está sentindo Muito Então assim Ainda bem Que ele está no São Paulo Ainda bem Que ele tem uma estrutura Tem uma boa estrutura Tem advogados Tem fisiologistas Então eu acho Que ele se recupera sim Força aí Para o Gonçalo Ainda bem Que ele está no São Paulo Isso é a única Grande vantagem dele É verdade Está muito bem assistido E se ele falar Que ele quer Ele quer se curar E aí também É um outro passo Você tem toda a razão Ô Mário A gente vai ver Quem vai ganhar A camisa E o cachecol Hoje Vamos lá Tá bom Então Vamos ouvir alguma E ver também Algumas das narrações Essa é uma narração Criativa Ela é do Tute Ele é de Santa Fé do Sul Alô Santa Fé do Sul Terra do meu amigo Itamar Borges Vamos lá Deixa eu ver a narração Do Tute aí Vamos lá Eu sou vidente O Corinthians vai marcar um gol Golaço Eu sou vidente Gol do Corinthians É um gol 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 A gente colocou Porque ela foi criativa Pelo seguinte Ele não narrou Ele só deu expectativa Falou Vai ser o gol E aí o gol saiu Ele narrou o replay Na rua o replay Ô Tute Está de brincadeira Bicho Essa não foi você Cara Deu uma Vamos ver o Marcos Agora O Marcos é de Catanduva E pelo jeito Ele está contente Com a vitória do Timão Deve ser Corinthians Ele não fala aí Mas deve ser Vamos ver o vídeo dele Escanteio Por Corinthians O torcedor fica De boca aberta É mais um escanteio Pelo Corinthians Mas chegando O Corinthians Pode cruzar Na área O Júris Pode autorizar Está todo mundo preparado Dentro da área O Corinthians Lançou a bola Na área Para o gol Foi o gol Gol É do Corinthians É do Corinthians Tem algumas coisas aí O grito dele foi bom Pode treinar A câmera nervosa E outra O câmera que estava É a câmera do Aqui Agora Sensacional Sensacional E eu gostei do grito do gol Foi bom o grito do gol dele Foi legal E essa vibração Vocês perceberam Que ele não é Corinthians O comecinho foi Ele foi neutro E meteu o Zé Silvério Você viu Corinthians Você viu Foi assim Fui Aquela expectativa Da nada Nós temos mais um Do Luiz Henrique Ele narrou um dos gols Mais bonitos Da história do futebol É o gol do Neymar Que venceu o Puskas No ano de 2011 Vamos ver Vamos ver o Luizinho Olha só Neymar Toca para Robinho Robinho Dá uma tabela Para Neymar Neymar Dibre da lua No zagueiro Olha o gol Olha o gol É do Neymar Legal Dibre da lua Dibre da lua Dibre da lua O pai desse menino Deve estar chorando É Você vê Dibre da lua Fantástico Fantástico Muito bom mesmo Muito bom mesmo Eu vou fazer o seguinte Nós vamos ter que escolher agora Ah eu vou escolher O cara de Catanduva O cara de Do Aqui Agora Do Aqui Agora Você fala o Marcos É Tá Deixa eu ver de onde é o Marcos O Marcos De Catanduva De Catanduva Exatamente Sensacional Você gostou do Marcos Você achou que o Marcos Ele é o Narrou direitinho Narrou Porque eu gostei do final dele Narrando a cabeçada do Ralf Sensacional Vamos Coloca de novo Coloca de novo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Escanteio Por Corinthians Torcedor fica de boca aberta É mais um escanteio Pelo Corinthians Mas chegando O Corinthians Pode cruzar na área O Júris Pode autorizar Tá todo mundo preparado Dentro da área O Corinthians Lançou a bola Na área Pro gol Foi o gol Gol É do Corinthians Muito bom Muito bom Esse é o Marcos O Marcos Você de Catanduva A produção Entra em contato com você Essa camisa aqui Nós temos aqui Uma camisa Vamos fazer uma coisa Eu acho que a gente vai ser bem democrático aqui Eu vou ficar com ele Mas pelo menino que narrogou Pelo Luizinho Nós vamos dar um cachecol pro Luizinho Ele vem aqui Não sei qual é o time dele Mas o time que ele escolheu Ele ganha o cachecol E o Marcos Que é de Catanduva O Marcos vai ganhar A camiseta A camisa que está aqui E também o cachecol Eu acho que ele é corintiano A produção vai entrar em contato com você aí E aí eu acredito que ele é corintiano Não vai ter problema nenhum Estou achando que o Luizinho narrou do Santos Para te agradar, viu, bicho Você acha? Tem um monte de puxa-saco aí Não, não é não É sim Ele sabe que esse time realmente é fera, né O Marcos Então está feito assim? Ficou legal, né? Ficou ótimo Marcos, muito obrigado De Catanduva Luizinho, muito obrigado Pela participação também E o Tute Você foi fantástico Foi Você foi assim Foi meio Roberto de Ogum É, foi meio Roberto Foi meio Roberto Aliás, eu fiquei sabendo que ele veio aqui Nós estamos tentando trazê-lo aqui Roberto de Ogum, venha Para ele Você viu o que ele falou para você aquele dia, né? Falou Que o São Paulo não seria campeão É verdade, ele acertou É verdade, acertou Ô gente, a Miriam Crisoli está chegando com o SBT e você E olha, mudaram as regras do Campeonato Brasileiro Você sabia? Vai começar no sábado Amanhã a gente vai trazer um cara para falar sobre isso aqui Fechado Fechado Meu amigo Lucas Tchau gente, um abraço E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti